Itens inusitados que você precisa ter no seu guarda-roupa. E o primeiro deles são essas camisolinhas. Essas camisolinhas, elas tanto podem vir numa outra roupa que você tem, algumas roupas que a gente compra já vem com uma camisolinha dessa, ou você pode comprar avulsa. O ideal aí é que ela tenha esse decote V, quanto mais profundo melhor, porque se sua roupa tiver um decote, não vai ficar aparecendo a camisolinha e você consegue usar com mais roupas. Essa outra também é muito boa, principalmente quando a roupa é um pouco mais justa, porque ela é assim de elastano e ela fica bem grudadinha no corpo. Como ela é grudada, ela tem um decote bem grandão, tá vendo? Então ajuda muito. Essas você encontra nessas lojas de lingerie, praticamente todas as marcas têm algum modelo pra vender. Outro item indispensável são as camisetinhas. Elas vão ter mais ou menos a mesma função da camisolinha, só que na versão blusa. Então você pode ter assim mais soltinhas, pode ter uns crópedes para suas blusas crópedes. E o ideal é que você tenha pelo menos uma dessas, bem no tom da sua pele, com bastante elasticidade pra ela grudar bem no corpo. Ela vai ajudar a segurar alguma coisa no lugar aí, se a blusa marca muito, ou se a blusa é muito transparente, ela vai ajudar bastante. O terceiro item tem mais ou menos a mesma função da camisetinha, mas são os bores. Com a diferença que o bore, ele aperta mais o corpo, principalmente se ele for modelador, e ele ainda tem o bojo de sutiã, então você dispensa aí de estar usando o sutiã, porque o bore já faz essa função. Ele tem vários tipos de decote atrás, você pode escolher nadador, ou aquele decote normal, de acordo com a roupa que você precisa usar com o bode. Os chartinhos modeladores também são indispensáveis no nosso armário. Você pode comprar assim, ó, com essa cintura bem alta, se você tem gordurinha embaixo e em cima, porque senão, ó, se você comprar um muito curto, ele pode espremer essa gordurinha aí e fazer o efeito contrário do que você quer. Então, esses que vêm até embaixo do sutiã são ideais. Esse meu, ele tem até aquela partezinha durinha, tipo uma espinha de peixe que eles chamam, pra dar uma segurada e não deixar o shortinho ficar enrolando no corpo. Mas a função dele não é só espremer nossas gordurinhas, ele serve também pra tampar alguma transparência de alguma calça, principalmente calças brancas, é ótimo. Se você não gosta, acha incômodo esses shortinhos, você pode comprar essas calcinhas maiores. Essa aqui é daquela corte a laser sem costura, que não vai marcar também nas roupas, e é muito mais leve do que o shortinho. Ter sutiãs pra vários tipos de decote também é muito importante, mas às vezes é muito caro a gente ficar comprando um sutiã pra cada tipo de roupa. Então, eu vou dar uma dica aqui muito ótima pra você. A primeira são esses sutiãs com alcinha, que não é de sutiã, é uma alcinha como se fosse de camisetinha. Esses sutiãs são ótimos pra você usar com camiseta ou vestidos de alcinha, porque tomara que caia, às vezes pode ser um pouco incômodo. Eu fiz um vídeo aqui, ó, mostrando onde você pode comprar esse tipo de sutiã, e um vídeo mostrando como usar esse tipo de sutiã. Dá uma olhadinha lá. O outro truque que eu quero ensinar pra vocês é excelente, principalmente na hora que você vai montar uma mala e não quer colocar 500 sutiãs diferentes, ou abrir mão de levar aquela sua roupa linda, porque vai ter que levar 10 sutiãs, um pra cada roupa. Então, o truque é ter um top de biquíni, assim, desse de cortininha, ou sem cortininha, mas que seja, assim, com essas alças soltas. Essas alças vão permitir a amarração de várias formas diferentes. Então, você vai transformar esse top de biquíni em vários tipos de sutiã. Então, encontre aí um bem no tom da sua pele, que vai dar pra você usar com várias roupas diferentes. E ainda no quesito sutiã, outra opção que a gente tem pra usar, né, assim, um sutiã invisível, são esses adesivos. É porque tem gente que não gosta dos adesivos, por isso que eu dei a ideia daquele biquíni. Mas tem muitos adesivos no mercado, vários modelos diferentes, você pode comprar o que vai adaptar melhor no seu corpo, o que vai adaptar melhor a sua roupa. E esse aqui, a vantagem é que você ainda consegue suspender um pouquinho o seio, caso, né, você tenha necessidade aí de levantar um pouquinho os seios. Um outro item ótimo que a gente tem no armário são essas luvinhas. Essa minha é especializada, mas pode, eu acho que ser uma luva qualquer de inverno. Mas você vai usar essa luva pra fazer o seu babyliss. Essa luva, gente, parece bobagem, mas ela salva a vida da gente e salva aí as pontinhas dos dedinhos queimados, principalmente se o seu cabelo é curto igual o meu e você quer fazer um babyliss e não quer queimar seu dedo e ficar aí passando raiva na hora de fazer seu babyliss. Aqui eu tô só fazendo uma simulação, porque meu babyliss tá desligado. Mas isso acontece muito comigo, principalmente quando eu quero fazer um babyliss assim mais grossinho, meu cabelo tá curto, a gente acaba queimando o dedinho em algum momento. E eu comprei essa luva e nunca mais passei por isso. Outro equipamento importante da gente ter no armário é um papa bolinha, gente. Papa bolinha é muito importante na hora de você manter os seus tricôs e algumas outras pensas de roupa que dão bolinha sempre novas e bonitas. E você, já tem esses itens no seu armário? Me conta aqui e até os próximos vídeos. Beijo!